Salve, salve, graça e paz, JC Miranda por aqui, o chocolate É bastante triste, eu quero noticiar vocês que infelizmente eu vou parar com os vídeos E vou explicar pra vocês o porquê, vocês já devem ter notado que já faz horas que eu não passo vídeo E aí já tem umas duas semanas que eu não coloco mais vídeo Vou explicar pra vocês o motivo Devido ao novo cenário político aí que estamos vivendo Tanto brasileiro quanto americano Haja visto que o YouTube é uma empresa dos Estados Unidos Tanto o governo americano quanto o brasileiro lançaram um imposto muito alto em cima do faturamento do YouTube E pra você fazer e produzir esses vídeos existe um custo Eu tenho que pagar, eu não tenho equipamento e nem tempo pra editar e produzir, fazer a reprodução dos vídeos né Então eu pago alguém pra isso, eu tenho essa despesa mensal de manutenção do canal A pessoa que cuida lá, a pessoa que cuida lá e faz edição né E a produção dos vídeos, então isso gera um certo custo mensal E infelizmente esse ano, eu só fiz pra pagar ele, eu tô tirando do meu bolso pra poder manter o canal Então se torna inviável, então se torna inviável porque a gente tem família, tem despesa, minha despesa é alta Peço perdão ao meu bolso, peço perdão ao meu bolso É pequeno né, todo mundo sabe disso, não tem uma grande movimentação financeira de retorno Mas desde que tirasse o suficiente só pra pagar a edição e produção, ainda ia tentar manter Agora chegou ao ponto que não dá porque eu tô tirando de outro lugar pra poder pagar a edição e a produção dos vídeos E daí se torna inviável, não tem como manter isso aí Eu tô tentando arrastando já desde o começo do ano Eu tô tentando, tô tentando, a gente já começou o ano passado, diminui muito o faturamento Eu nunca ganhei muito dinheiro no YouTube não, eu falo com toda sinceridade pra vocês Mas era o suficiente pra pagar o produtor né, o editor de vídeo aí Faz a edição e a preparação do canal inteiro aí Ele faz essas preparações do canal Obrigado aí meu parceiro, forte abraço seu Obrigado pela parceria que a gente desenvolveu junto até aqui Mas você mais do que ninguém sabe como tem se tornado difícil trabalhar com o YouTube agora esses dias Principalmente de janeiro pra cá Se tornou mais difícil ainda Então Infelizmente a gente vai ter que parar né cara, não tem condição Não tem condição de dar continuidade da maneira que tá aí Você sabe disso aí É mais fácil pra você entender do que pras pessoas que simplesmente assiste né Graças a essas pessoas que tem essa hombridade de nos assistir Que é por conta delas que a gente faz os vídeos né Louvo a Deus pela vida de cada um Mas infelizmente tornou-se inviável né Por conta desse novo cenário político aí É a taxação de tudo que vem de fora Imposto, exportação e importação muito alta Ela se tornou muito alta Aí o governo americano já desconta lá na fonte Um exorbitante porcentagem E a do Brasil chega até 60% Aí Ao invés de você ter alguma coisa pra você E manter o canal Tirar do bolso Pra Manter então E se torna inviável Eu não vou trabalhar pro governo não Eu trabalho pra minha família Trabalho pra sustentar a minha família E graças a Deus Deus tem me dado vida e saúde pra isso Louvo a Deus todos os dias Pela sabedoria e pela profissão que Deus me deu E o dom da comunicação A gente Esse dom de se comunicar Razoavelmente bem Porque Deus assim Nos concede essa graça Mas é Eu vou continuar fazendo alguma coisinha ou outra né Mas agora dizer assim que eu vou Continuar com esse investimento igual tava aí fazendo É difícil Não dá mais Infelizmente não dá mais Que daí você tá tirando do Orçamento familiar pra poder manter né Então daí se torna Difícil e inviável Infelizmente Tá bom gente Essa é as minhas É Palavras e desculpas né Pra gente ter um público já bem grande Graças a Deus A gente vai continuar trazendo alguma coisa Mas Sem aquela produção Sem aquela edição É Porque Eu Como eu disse Eu não tenho tempo Não tenho equipamento Nem disponibilidade Não tenho conhecimento pra fazer Esse trabalho de edição né Igual o Silvio faz Um trabalho muito bonito Parabenizo o Silvio Por esse Trabalho bacana Que ele faz aí E eu não sei fazer Infelizmente também não Me disponibilizo de tempo pra isso né Devido ao trabalho É A minha profissão de motorista Mas o que eu puder tá trazendo De De alguma coisa assim No sentido ali Eu vou continuar mais Como eu disse né Sem aquela produção Então Como é algo que a gente tem Vai se tornar algo bem natural né Sem aquela produção Sem aquela Aquela edição Beleza Tô fazendo Mais uma viagem aqui E Resolvi trazer essa Gravação aí pra vocês Primeira mão Desde já meu muito obrigado Meu agradecimento a todos vocês Que Deus nos abençoe Que Deus nos guie Nos proteja Nos ilumine A todos os dias Que a mão do Senhor Esteja presente Sobre a vida De cada um de vocês Bom Forte abraço Na Santa Paz De Deus De cada um de vocês 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 De cada um de vocês